Salve meus amigos, seja bem-vindo. Cara, nesse vídeo a gente vai para as primeiras impressões do acesso antecipado do Esquadrão Suicida Mate a Liga da Justiça. Exatamente. Bom, o game chegou nesse dia 30 de janeiro, mas desde o dia 29 já tem muita gente jogando. E o game já apresentou aí seus primeiros problemas. É, exatamente. Nesse vídeo a gente não vai só alisar não. Review das primeiras 4 horas, tá? Assim que o game chegou, a gente jogou na madrugada do dia 30, 4 horinhas ali na Twitch. Certo? Então vamos ao que interessa, cara. Segue a gente nas redes sociais, apoie o nosso trabalho, deixa aquele like, segue a gente no Facebook. A gente tem um grupo do Esquadrão Suicida lá, tá bom? Vamos lá. Cara, o Esquadrão Suicida, a instalação dele trouxe o game com 50 gigas. Exatamente. Disponível só para a nova geração. E aqui no Playstation 5, 50 gigas. O game tem um total de 51 troféus, tá? A gente fez alguns vídeos de preview, analisando as gameplays liberadas na Alpha, no Beta, tudo. E, cara, algumas coisas confirmaram. Por exemplo, sim, você disputa com o seu esquadrão, tá? É uma disputa de quem é o maior assassino e quem pontua mais. E tudo isso por intermédio de coisas que você faz no game. Por exemplo, coisas que você faz em sincronia ou mesmo os hits, né? A gente falou muito sobre isso. Sempre que você joga granada, atira, comba usando corpo a corpo com a metralhadora, pistola, você farma hits e eles vão dobrando. Então, 40 vezes 1, 50 vezes 1, 80 vezes 1. Esses hits fazem você pontuar cada vez mais se você não for interrompido. E isso é muito bacana, cara. Aumenta muito a competitividade. Você não quer levar tiro. E por mais que pareça que não acontece muita coisa, mas acontece, sim. Tem muito inimigo, eles atiram e tem bala para todo lado. É difícil não tomar um tiro, tá? O game oferece para você várias mecânicas para você estar sempre se esquivando. A gente já falou bastante sobre isso também. Sempre que você termina de saltar, você tem como apertar o botão durante a queda para fazer um slide. E você também pode usar a cambalhota. O mais curioso é, onde está o comando da cambalhota? Eu já vi cambalhota no X, eu já vi cambalhota no Y, eu já vi cambalhota no R3, mas no L3 eu não tinha visto ainda. Inclusive, o ataque corpo a corpo, ele é no gatilho onde você atira, né? Então, os comandos estão distribuídos em lugares no controle, onde em outros jogos não é ali não. Tudo bem. Esse aí está tudo uma crítica, não é só comentário mesmo. Então, cara, é o seguinte, a gente jogou aqui o Marvel Spider-Man 2, O Último Homem-Aranha, que chegou agora em dezembro de 2023. E eu tenho uma crítica para fazer em relação aos dois games, que são jogos de super-herói. O Marvel e Spider-Man 2 trouxeram a jogabilidade insana, grandes desafios, jogo muito bom, qualidade visual no talo, em cima. Porém, mano, o diálogo dos personagens, principalmente o Peter Parker, o Miles Morales, era um diálogo muito tosco. O garoto é muito bobo, cara. Abobalhado, abestalhado, que diálogo saco, cara. Ele não arriscava chamar alguém nem sequer de chato, quanto mais de bobo. Então, os diálogos eram péssimos, tá? Não é um jogo adulto. Eu não me senti bem com esses diálogos extremamente toscos de adolescente Nutella. Então, assim, no Esquadrão Suicida, o diálogo é completamente diferente. Eles abusam dos palavrões. Sim, existe muito palavrão. Não é um jogo para criança, porque eles têm uma criatividade de falar palavrões. Igual, lembra muito o Cyberpunk, onde eles falavam palavrões que a gente sequer tinha ouvido durante a vida, né? Coisa nova, diferente, criativa. Mas eles não economizam, não, cara. Tem muito palavrão mesmo. Eu achei isso muito interessante, muito imersivo. E também, cara, eu achei interessante as referências a heróis do universo Arkham. Ou seja, os heróis que estiveram, os inimigos que estiveram no Batman Arkham Knight, são citados durante a gameplay, a história do Esquadrão Suicida. A gente tem a citação ao Chapeleiro, a citação ao Exterminador, ao Cavaleiro de Arkham, ao Bunny, ao Hazelgum e tantos outros, cara. Muito interessante, gostei disso. Outra coisa, cara, as missões no game, tá? A gente tem muitos contratos e objetivos, são completamente diferentes. Quando você aceita um contrato, você tem uma missão principal, onde para chegar nela você vai ter que fazer alguns objetivos. E eu fiquei monitorando para ver se alguma se repetia. Não, cara, não. Foram mais de 30 contratos e objetivos aleatórios e que eu acho que eu não joguei todos, sinceramente. Eu parei de jogar, era muita coisa. Então a gente tem salve pessoas, a gente tem salve pessoas e no meio disso você vai enfrentar inimigos. A gente tem defenda torre, uma torre. A gente tem defenda duas torres, três torres. Depois a gente tem... Depois a gente tem... Defenda quatro torres. E isso você vai até uma torre. Para chegar lá você tem inimigos no meio do caminho. E você tem inimigos lá também. Então você... Tem um outro perfil, parece igual, mas é diferente. É domine e defenda. Você tem que dominar, ou seja, tomar dos inimigos e quando estiver lá defender, porque vai chegar mais inimigos de perfis diferentes e de formas diferentes. Só para você ter uma ideia, a gente tem vários perfis de inimigos distribuídos em soldados rasos, que vem ali três ou quatro juntos. A gente tem os snipers que ficam de longe, atirando em você. A gente tem os helicópteros. A gente tem o mini-boss, que é um perfil de soldado raso upado. A gente tem tanques e drones também que dropam inimigos, fora os inimigos que teleportam. Então, assim, às vezes enche a tela e o pior é que você não consegue matar rapidamente os inimigos. Às vezes você só quebra os escudos e ele cai e daqui a pouco ele levanta. Então você atirou, derrubou e já foi para outro. Esse que se derrubou te atira nas costas. O perfil dos tiros no jogo, alguns são rápidos, outros vêm lentamente. Tiros com delay. Então você pensa que você esquivou do tiro, quando você volta para a mesma posição você está tomando o tiro que você havia. Então é muito, muito fogo de todo lado, tá? É o fogo de supressão, é o tiro de sniper, enfim. E aí a gente tem mais desafios, né, cara? Eu contei para mais de 30. Chego mais rápido no ponto A, B, C ou D e ative. Ative alguma coisa. Você está apertando lá para ativar, sem uma bolinha com loading, seu boneco fica vulnerável, tá? Você está de costas para alguém. Então, você entendeu? Você chegar para dominar e ativar. Aí você fica vulnerável. Você precisa do seu esquadrão para não deixar que você seja interrompido, porque você está ativando alguma coisa. Aí tem um outro escolte, aí tem um outro capture, aí tem um outro destrua, aí tem um outro horda, né? Simplesmente eliminar os inimigos num local, são muitos inimigos. Então, assim, eu contei para mais de 30 objetivos, certo? Cara, a busca por partidas não foi demorada, tá? Você aperta organizar partida e agora no acesso antecipado a gente já conseguiu encontrar facilmente partidas. Não acho que encontre brasileiros. Acredito que parei com algum gringo, alguma coisa, né? Devido ao acesso antecipado, acho também que não tem tanta disponibilidade de players da minha região, mas encontramos facilmente. Vamos relatar aqui também que tivemos um bug, tá? Um único bug, mas tivemos um bug, sim, tá aí. Vamos passar a mão não, né, Warner? Mas fora isso, cara, eu notei uma coisa. É divertido, tá? Eu achei, eu me senti bem jogando. Outra, extremamente difícil você usar os comandos de jogabilidade, tá? O tutorial explica direitinho, é fácil de entender, você vai pegar de primeira. O problema é executar esses comandos. Então, é mais ou menos assim. Todo personagem tem um padrão. Ele salta e dá dois pulos no ar. Só que, após usar os dois pulos, você precisa continuar essa ação. Então, você segura o botão de ombro R1. R1 no Playstation, RB no Xbox. Então, apertou XX, ele deu dois saltos, segurou R1. Se for, por exemplo, Nanaui, Tubarão Rei, você vai fazer uma coisa. Se for o Deadshot, ele vai fazer outra. Só que isso que ele vai fazer, vai acabar e você pode usar mais uma vez. Se você usar mais uma vez e acabar, você pode recarregar esse seu impulso. Por exemplo, com o Deadshot, ele tem um drone, né? Ele recarrega o drone dele com outro botão de ombro, que é o L1. Então, você usou o L1, recarregou o comando, que você vai apertar R1 de novo. Só que, quando você estiver usando essa recarga e chegar onde você quer e for pisar no chão, você tem que apertar X para ele dar um slide. E aí, para continuar essa ação, você aperta XX de novo, ele dá outra cambalhota, você reinicia essa sequência. Então, a dificuldade de controlar isso é porque, no meio desse caminho, você tem que atirar nos inimigos, você tem que jogar granada, ou mesmo se esquivar, dar cambalhota ou fazer o slide. Então, de primeira parece fácil, mas em meio ao fogo cruzado parece bem complicado, parece bem difícil. Mas eu achei muito insano porque é raciocínio rápido, ele não te deixa parar para pensar, você está ali raciocinando o tempo todo o que você vai fazer, principalmente junto aos seus aliados para fazer movimentos sincronizados. Tá bom? Então, essas são as nossas primeiras impressões, as primeiras quatro horas de jogo. nos entregou muita informação, tem muitas cutscenes in-game, tá? Você vai jogando e, à medida que você vai evoluindo, a história do jogo vai sendo revelada, né? A gente já viu que uma outra coisa que havia sido dita e foi confirmada, sim, a Mulher Maravilha, ela não é corrompida, muito pelo contrário, ela nos ajuda. Meio sem querer ajudava, ela não bota muita fé no esquadrão suicida. E aí vem aquelas piadas que eu disse, né? Não são piadas, não, tem muita piada no jogo, não são piadas de você rolar no chão e rir, tá? Pelo amor de Deus. Mas são piadas que você vai colocar o sorriso no canto de boca e você vai gostar, porque são piadas engraçadas, são momentos engraçados. E as caras e bocas também, momentos que a Amanda Waller pede para eles fazerem coisas, eles fazem uma cara muito gozada ou eles falam coisas interessantes. As piadas ficaram boas. Em relação à narração, à dublagem, em relação à dublagem dos nossos inimigos, ela é 100%, eu vou pôr 200%, mas a dublagem dos nossos personagens principais, o Nanau, o Deadshot, a Arlequina, ou mesmo o Boomerang, o Capitão Boomerang, não é tão boa não, cara. A dublagem, ela está ali nos 50%. Vou dar nota 7, né? Podia ser melhor. É muito forçada. Você percebe que tem alguém imitando a voz, não é uma pessoa falando, né? Mas ficou legal, o jogo está muito interessante. Você troca da primária para a secundária, você carrega e usa a recarga ativa. Se você usa a recarga ativa, você dá mais dano. Se você cai e é derrubado, você pede para ser reanimado. Um aliado vem, não demorou muito eu ser reanimado. Outra coisa, se alguém, se você puxar partida com alguém online e não tiver player naquele momento, eles completam com bots. Se alguém sair, também é completado com bot. Durante o momento que você inicia o jogo, o jogo te pergunta se você permite que o jogo use a sua forma de jogar para um bot num outro jogo futuro. Então alguém, quando puxar partida, poderá encontrar o seu bot jogando. Então por isso que é importante jogar bem para representar, né? Eu me lembro disso no Forza. A gente jogou lá no Xbox e tinha esse perfil. Jogou também o Need for Speed. Tem esse perfil, né? O seu perfil e a sua forma de jogar. Fica salvo num carro. E quando alguém vem jogar, está o seu nome lá, só que você não está jogando. É um bot seu. Muito legal isso. Cara, essas são as nossas primeiras impressões do Esquadrão Suicida Mate, a Liga da Justiça. São impressões que precisam ser aprimoradas porque são das primeiras quatro horas de jogo. Eu gostei. Eu estou gostando. Eu estou me divertindo. É estimulante. Tem muita coisa para testar de armas. Tem muita coisa para fazer de missões. Usar os carros é interessante. Fazer movimentos sincronizados também. Combinar durante os combates é extremamente difícil porque tem fogo de artilharia por todo lado. Os minibossos são extremamente difíceis. O jogo parece ser fácil para quem assiste da zona de conforto, mas não é não, cara. Não é não. Não é não. E eu espero que você esteja gostando do que você está vendo porque está agradando. Está agradando. Não vou dar nota. Não vou dizer compre. Não vou dizer não compre. Mas ele está agradando, sim. Eu estou gostando. Está bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe seu comentário aí com a gente. Segue o nosso grupo de Facebook do Esquadrão Suicida. Lá a gente está falando do que gosta. Está bom? Vem jogar com a gente. Estamos ao vivo na Twitch e também no YouTube. Grande abraço. Estou ficando por aqui e volto na próxima.